Para amanhã eu estou esperando perder essa mínima do dia, a volatilidade aumenta, enfim. E vem testar essa região aqui, que foi fundo do dia 23, abaixo dos 4. Cantei a jogada ontem, vai pegar o Alvo aqui, é o preço deles, não adianta, eles não vão pagar caro no dólar, essa é a região que eles gostam de pagar, abaixo daí, Alvo, mostrei ontem para você no estudo, no Alvo, na Mosca, Alvo, já era. Falei ontem, tá aí.